Olá, queridos alunos, professor Daniel Gomes, e esse vídeo é um pouco diferente dos outros vídeos. Nesse vídeo eu não venho dar exatamente uma aula para vocês, nesse vídeo eu quero fazer um convite. Eu acabei de lançar um livro, Justiça Agrária, do filósofo Thomas Paine. Eu fiz uma tradução do texto e eu fiz uma introdução, uma apresentação. Quem quiser comprar, quem tiver interesse, está aqui embaixo o link. Eu vou deixar para vocês mais de uma opção de link para comprar na Amazon, no próprio site da editora Paco, que é a editora pela qual eu lancei esse texto. E, bom, algumas coisas sobre esse livro, apresentar, comentar um pouco com vocês, para quem tiver interesse na obra. Bom, Thomas Paine é um filósofo que muitos qualificam como um filósofo liberal, embora seja um liberal mais radical, um liberal mais à esquerda, como alguns teóricos dizem. O Thomas Paine, ele nasceu, na verdade, na Inglaterra, e ele era alguém de origem pobre. Ele era um espartilheiro, ele fazia espartilhos, sabe? Uma veste típica da época. E ele, até os 37 anos, foi um homem absolutamente comum, um homem relativamente pobre, não chegou a ser miserável, mas ele era um operário, um fabricante de espartilhos. Chegou a lutar em alguns navios, participou de um navio com o lendário Capitão Death, o Capitão Morte. Chegou a participar de alguns navios, de algumas navegações. Chegou a ser cobrador de impostos, mas como ele não cobrava direitos, impostos, ele foi demitido, se envolveu numa greve. E nesse meio tempo, quando ele trabalhava em Londres como espartilheiro, ele ia assistir aulas de grandes pensadores e filósofos do século XVIII. O Thomas Paine é um homem do século XVIII. Então ele conheceu Adam Ferguson e conheceu, sobretudo, Benjamin Franklin, de quem ficou amigo. Quando o Thomas Paine tinha 37 anos, ele ainda era um homem absolutamente desconhecido, só tinha feito algo equivalente ao nosso ensino primário, que era Grammar School, uma espécie de ensino primário da Inglaterra, não tinha feito nada além disso. Gostava de fazer cursos livres com pensadores e estava já separado de duas mulheres, viúvo de uma e da outra ele havia se separado, os historiadores não sabem muito bem porquê. E esse Thomas Paine, aos 37 anos, sem dinheiro, sem casa, sem família, vai para os Estados Unidos devido a sua amizade com Benjamin Franklin e depois também com Thomas Jefferson. Nos Estados Unidos, ele começa a atuar em jornais e ele chega nos Estados Unidos exatamente na época em que começa a Revolução Norte-Americana, a Independência dos Estados Unidos, de 1776. E ele, um homem comum, um homem de origem operária, acaba escrevendo o principal texto pela Independência dos Estados Unidos, o Common Sense, que a gente traduz como senso comum, embora alguns prefiram traduzir Common Sense como bom senso. Geralmente nos Estados Unidos hoje, se usa essa expressão, se usa essa palavra como sinônimo de bom senso e não senso comum, como a gente usa em português. Se tornou o principal texto em prol da Independência, defendendo a Independência, só que o Paine, embora fosse um homem ligado a Thomas Jefferson ou a Benjamin Franklin, era mais radical que eles. Thomas Paine era a favor de uma abolição real da escravidão. Thomas Jefferson também defendia a abolição da escravidão, mas ele próprio, Thomas Jefferson, tinha escravos e a proposta de abolição da escravidão do Thomas Jefferson era enviar os escravos, os ex-escravos, de volta para a África. Depois podemos falar disso em outros vídeos. Bom, e depois que o Thomas Paine atua na Revolução Norte-Americana, ele vai para a França, porque ele tinha um projeto científico de fazer uma ponte no Rio Sena, só que quando ele chega lá, começa a Revolução Francesa e ele acaba atuando na Revolução Francesa também. Bom, eu, professor Daniel Gomes, eu fiz a minha iniciação científica sobre o Thomas Paine e eu estudei os textos religiosos dele da Revolução Francesa. Depois do meu mestrado e no meu doutorado, eu estudei os textos políticos e econômicos do Paine e mantive também os religiosos durante a Revolução Francesa. Então, para mim, as minhas pesquisas, até hoje, até o momento agora, são sobre a atuação do Thomas Paine e outros radicais no contexto da Revolução Francesa. E a minha tese de doutorado, eu vou deixar também o link dela, se vocês quiserem, além do link do livro para comprar, a minha tese de doutorado é exatamente tentar entender qual é o lugar do pensamento de Paine na Revolução Francesa. E a minha tese é que o Paine não é nem jacobino, na verdade o Paine é condenado à morte por Robespierre e o Paine escapa da morte por pouco, né? O Robespierre condenou o Paine à morte e parece que o Carrasco, o próprio Paine que conta isso, sem querer, quando colocou o X na cela dele, que definiria a morte de Paine, colocou o X dentro da porta. E assim, na hora de pegar os mortos, pegar as pessoas que iam morrer, que iam ser guilhotinadas, não viram o Paine. Então o Paine não era um jacobino, os jacobinos tentaram condenar ele à morte. O Paine era contra o terror, contra a pena de morte. Embora o Paine fosse republicano, ele era o primeiro a defender a república na França, antes mesmo do Robespierre, ele era contra a pena de morte de Luís XVI. Então por ser contra o terror, a pena de morte e a centralização, ele foi preso pelos jacobinos. Só que o Thomas Paine também era um anti-girondino. Quer dizer, o Thomas Paine era a favor do voto universal. Os girondinos defendiam na Revolução Francesa o voto censitário. O Thomas Paine era a favor do fim da escravidão, da igualdade entre homens e mulheres. A Mary Wollstonecraft, filósofa inglesa, iluminista, muitos consideram uma das primeiras feministas da história, embora não existisse essa palavra na época, a palavra feminismo é do século XIX, inventada pelo Charles Fourier. Bom, a Mary Wollstonecraft, defensora da igualdade entre homens e mulheres, era uma grande amiga do Paine. William Godwin era um grande amigo do Paine. Então Paine era um radical na Revolução Francesa e Americana, que não se aproxima nem desta direita girondina, defensores do voto censitário, defensores da exclusão popular, muitos defensores da escravidão, embora não todos, nem da esquerda jacobina, defensores de uma centralização, do terror e desse tipo de coisa. E é isso que eu estudei toda a minha vida, até o momento, de pesquisador. O papel de Paine na Revolução Francesa. E na Revolução Francesa, então, o Paine escreve os direitos do homem, que é uma resposta a Edmund Burke. Burke. Temos um vídeo aqui sobre o Burke no canal, muitos consideram o primeiro conservador da história. Na Revolução Francesa, ele escreve The Age of Reason, Na Idade da Razão, que é o próximo texto que eu vou lançar a tradução, que é um texto que o Paine critica as religiões todas e defende o deísmo. Embora ele defendesse a tolerância, ele fala, ó, tolero todas, mas a minha é o deísmo. Então, A Idade da Razão, Os Direitos do Homem, escreve a dissertação sobre os primeiros princípios do governo, também eu quero lançar esse texto algum dia, depois da Idade da Razão, que é o texto no qual ele critica o voto censitário dos girondinos, e, por fim, escreve A Justiça Agrária, que é esse texto que acaba de sair em português. Esse texto, A Justiça Agrária, é a primeira vez na vida que Paine, que alguém, na verdade, é a primeira vez na história que alguém defende uma renda mínima universal, uma renda básica garantida a todos os seres humanos. E o Paine diz, ó, se todos os seres humanos tiverem uma renda básica garantida pelo governo, essa é a única maneira de acabarmos com a miséria sem precisarmos de uma revolução. Paine é um liberal, ele defende a propriedade privada, ele defende o livre comércio, ele defende, em vários aspectos, pouca intervenção do Estado na economia, mais do Paine, então, propriedade privada, ele é um liberal, ele não é um socialista. Ele defende o livre comércio, mas ele defende que deve ser cobrado o imposto sobre herança, e a partir desse imposto sobre herança, cobrado depois que as pessoas morrem, formar um fundo, há a ser dado a todos, todos, ricos ou pobres, devem receber um dinheiro mínimo do governo, e assim acabar a miséria, e assim todos terem um inicial, um capital, um começo, ninguém pode começar da miséria, fica difícil, se todo mundo tiver um mínimo, assim teremos, de fato, igualdade. O Thomas Paine, então, ele antecipa, ele é o pai do que depois será chamado de liberalismo social, ou social-democracia. Whitefield, foi um estudioso do Paine, que chama o Paine de pai da social-democracia, porque o Paine, embora liberal, ele está dizendo o seguinte, ó liberais, não é só o Estado que ameaça a liberdade, a miséria, a pobreza extrema, também ameaça a liberdade. Então, também temos que combater tanto as interferências estatais, quanto as misérias e desigualdades. Claro, eu estou chamando o Paine de liberal, mas a palavra liberal não existia no século XVIII, a palavra liberal é uma palavra do século XIX, a gente chama de liberais, porque eles antecipam o que depois vai ser o liberalismo, a palavra liberalismo surge na Espanha, na época da luta contra Napoleão, mas, propriedade privada, livre comércio, direitos individuais, tudo está na obra do Paine. Aí você pergunta, mas nossa, professor, como que ele, o Paine, vai defender essa intervenção estatal garantindo uma renda mínima a todos e ao mesmo tempo ser um liberal, defensor da propriedade privada? Bom, aí eu convido vocês a lerem os livros, né? No livro ele faz toda uma justificativa, uma explicação, coloca a posição dele. Então, há um texto do Paine, a Justiça Agrária, e há uma introdução que eu fiz, falando sobre a vida do Paine, eu fiz aqui um resuminho, mas aqui tem mais dados, mais informações. Coloquei no final do livro sugestões de textos, sugestões de livros. O livro é bem pequeno, né? Quando eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado, lembro que o meu doutorado tinha 400 páginas. E aí o meu orientador, lá na USP, Modesto Florenzano, um italiano hoje aposentado, o Modesto falou assim pra mim, Daniel, seu texto está com 400 páginas, eu só vou aceitar ele quando ele tiver 300. E na hora eu fiquei indignado, falei, como assim? Ele quer que eu corte 100 páginas da minha pesquisa, e aí depois que eu cortei as 100 páginas, fui cortando página a página, depois eu falei, nossa, daria pra ser 200. Quer dizer, a gente às vezes enrola muito, né? Veja que o livro é pequeno e fácil de ler. Isso é uma missão que eu tenho na minha vida. Todos os textos, livros que eu lançar, eu vou lançar um outro no segundo semestre também, eu vou lançar aqui pra vocês, a gente vai conversar. Todos os livros que eu lançar na minha vida, eu vou tentar fazê-los o menor possível, tá? E tentar fazê-los com a linguagem a mais simples possível. Só vou elevar a linguagem quando for estritamente necessário, só vou elevar o tamanho do texto quando for estritamente necessário, né? Eu acho que já tem tanta coisa pra ler no mundo que a gente tem que ser o máximo que for possível, sucinto. Claro, se for um tema que exija mais tempo, exija uma linguagem mais rebuscada, temos que usá-la. Mas se não exigir, usar uma linguagem rebuscada apenas por usar, apenas pra se aparecer, não funciona, né? Então, voltando, o Peine luta na Revolução Francesa, escreve esses textos, a justiça agrária, essa defesa da renda básica, dissertações sobre os primeiros princípios do governo, mas vocês que estudam aqui a Revolução Francesa nas aulas do Walter, sabem que no final da Revolução Francesa, eles instituem o voto censitário, né? E o Peine fica extremamente triste com isso. O Peine era tanto anti-jacobino quanto anti-girondino. Depois o Peine volta pros Estados Unidos, na tristeza, e lá, o Peine também é execrado. Por quê? Porque o Peine não era cristão, ele era deísta. Então, os norte-americanos começam a maltratá-lo, a excluí-lo. O Thomas Jefferson, que era muito amigo do Peine, quando se candidou à presidência nos Estados Unidos, o Thomas Jefferson fingiu que não era amigo do Peine. E a propaganda anti-Jefferson ficava tentando associar os dois Thomas. Bom, Thomas Peine morre triste, sozinho, nos Estados Unidos, depois de toda essa viagem. Veja, o Thomas Peine participou do radicalismo inglês, ele foi condenado à morte na Inglaterra, depois do Guy Fawkes, aquele da máscara do V de Vingança, o Peine foi o homem que mais teve estátuas queimadas na França, né? O governo da... na Inglaterra, desculpa. O governo da Inglaterra de William Peach fazia estátuas do Peine e queimava. Peine foi condenado à morte na Inglaterra, Peine foi condenado à morte na França. E nos Estados Unidos, embora ele não tenha sido condenado à morte, né? Ele foi execrado, ele foi excluído. Ninguém queria dizer que era amigo do Peine. Quando o Peine morreu, tinha quatro pessoas no enterro dele. Dois negros, que foram agradecer o grande abolicionista, e uma mulher e um homem que ele tinha ajudado no finalzinho da sua vida. Tá? Não houve honras, vocês talvez escutem falar menos do Peine do que do Thomas Jefferson, do que do Benjamim Franklin. Por quê? Porque o Peine era mais radical. Defendia voto universal, diferente dos outros, né? Defendia que pobres deveriam votar também, defendia o voto feminino, defendia o fim da escravidão, participou de todas as revoluções. Hoje, o maior historiador hoje que estuda iluminismo e a era das revoluções é um historiador holandês que dá aula em Princeton, chamado Jonathan Israel. E ele tenta estudar exatamente como todas as revoluções, americana, francesa, a belga, a polonesa, que acontece nessa época também, embora vocês não estudem tanto, como todas as revoluções estão interligadas. E esse Jonathan Israel, ele mostra como a figura do Thomas Paine é chave nessa época, porque ele circula por todo esse mundo. Depois nós podemos fazer outros vídeos sobre o Peine, sobre outros textos. Nesse vídeo, eu queria apresentar essa figura, apresentar esse texto. Espero que eu tenha dado para vocês vontade de ler, curiosidade de ler. Novamente, vou deixar os links aí embaixo para quem tiver curiosidade. Perguntas que vocês tiveram sobre o Peine, podem deixar. Também vou colocar o link da minha tese, que aí já é uma coisa mais aprofundada, mais longa do que esse livrinho. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Aliás, o Peine, depois que ele morreu, perderam as ossadas dele. O Lord Byron fez uma ironia sobre isso. O Lord Byron odiava o Thomas Paine porque achava o Thomas Paine o inimigo da religião, o inimigo da fé. Quer dizer, um homem cujas ossadas foram perdidas. Engraçado que o grande inimigo, inimigo no campo do pensamento, o grande antípoda no campo filosófico de Paine e Burke, também teve as suas ossadas perdidas. Ambos, o maior conservador da era das revoluções, que é o Burke, e o maior revolucionário, um dos maiores revolucionários, que é o Peine, ambos tiveram as suas ossadas perdidas. Acho isso uma coisa muito interessante. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. e até a próxima.